O rolê, eu já quebrei o dente. Hã? Bem, não começou o rolê, eu já quebrei o dente. Rapaz, minha mãe chegou chegando, viu, velho? Banguela no rolê, velho. Rapaz. Porque ela tá chorando, gente, de rir. Mas não é na frente, não, tá? Quebrei meu dente, gente, é pra isso, velho. Só podia ser eu. Em plena viagem, eu vou lá e quebro o dente. Amores, desculpa, demora, tá? Foi que o tio teve que ir lá na casa de Abner pegar a mochila. Que o dente estava dentro da mochila, tá vendo aqui? Isso aqui é um bloco, que quando a gente faz o canal, a dentista coloca, né? E esse bloco soltou. Não tinha necessidade nenhuma de eu estar aqui falando sobre um dente. Se não existisse pessoas maldosas, sabe? Aqui na rede, que faz de tudo pra tentar destruir um dia tão lindo de comemorações, certo? Então, eu... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.